A Fiesc apresentou na tarde desta terça-feira, dia 27, o novo diretor do Senai, Rogério de Matos. O evento contou com a presença do vice-presidente da Fiesc, Gilberto Selemi. A mudança acontece no momento em que a área de atuação do Senai é ampliada. Então a vinda do Rogério para cá, ele veio somar. O Rogério é engenheiro, tem um grande conhecimento na área de calçados, de construção civil, metal mecânica, pelas cidades agroindústrias que ele já passou. Então nós achamos que vem a pessoa dele, a pessoa ideal para esse novo desafio do sistema Fiesc através do Senai. O objetivo agora é atuar de forma mais intensa dentro das indústrias. O Senai foi feito para qualificar a mão de obra para a indústria. Então ele tem que, não pode ficar sentado esperando a indústria vir nele. Ele tem que ir na indústria e oferecer o seu portfólio, os seus produtos e olhar para a indústria que ele teria soluções lá dentro. Está dando um suporte maior para as nossas indústrias para que melhore a competitividade das mesmas. É estar com a coordenação, com a direção, visitando, dando suporte, vendo as necessidades que as mesmas têm. A ampliação da parceria com o SESI também é um dos objetivos? É estar aproveitando mais, obviamente, o nosso tempo dentro das indústrias, com o Senai e com o SESI. Mais um grau.